Mata-se, mata-se, mas o sábado e o índio e a grana O minhão da fada, o carna-te, tem que não cair O carna-te, tem que não cair, o carna-te Às vezes eu vejo que sai dos teus olhos do peixe Que raio que conta o ar no céu do peixe Às vezes eu vejo que sai dos teus olhos do peixe Que raio que conta o ar no céu do peixe Mata-se, mata-se, mas o sábado e o índio e a grana Enquanto o crapasso formando da terra Enquanto ela acerta, enquanto ela erra Enquanto ela voltou o planeta Explora e devolve o seu olhar O tanto de tudo que eu vou praticar Se a rede é maior que meu amor E meu amor não tem quem me crone Às vezes eu penso que sai dos teus olhos e fecho De raio que controla a onda cerebral do peixe Às vezes eu penso que sai dos teus olhos e fecho De raio que controla a onda cerebral do peixe De raio que controla a onda cerebral do peixe Não tem quem não caia 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 Às vezes eu penso que sai dos teus olhos e fecho De raio que controla a onda cerebral do peixe Às vezes eu penso que sai dos teus olhos e fecho De raio que controla a onda cerebral do peixe De raio que controla a onda cerebral do peixe De raio que controla a onda cerebral do peixe Não tem quem não caia De raio que controla a onda cerebral do peixe Um banco, um balanço. Obrigado.